Vou falar sobre o seguinte, o orçamento do município de Arasatuba para 2021 foi aprovado, viu, por maioria de votos na sessão de ontem da Câmara. Está estimado ali um orçamento em 700 milhões de reais, mas o que significa? A Jéssica Tabas explica para a gente agora. Tudo bem, Tabas? Boa tarde. Oi, Casa Grande, boa tarde para você e para todo mundo. Então vamos lá explicar, né, de uma forma bem mais clara para o pessoal de casa entender, né, o que é esse orçamento, de onde ele vem, para que ele serve. Esse orçamento, Casa Grande do município, nada mais é do que o dinheiro, né, que o município aí prevê obter no ano que vem, por meio de impostos, repasses governamentais, para que a prefeitura consiga usar esse dinheiro no município. Então a prefeitura fez uma projeção aí, né, uma estimativa de mais de 719 milhões de reais desse orçamento e também ali criou um projeto de lei prevendo, né, para quais áreas esse dinheiro, então, será destinado no ano que vem. A partir disso, então, a prefeitura, ela levou esse projeto à Câmara de Vereadores, né, a sessão de ontem foi o dia de debater esse assunto. Esse projeto teve a maioria dos votos, né, o projeto foi aprovado. Então ficou mais de 719 milhões de reais para o orçamento do município de Aracatuba no ano que vem, né, e esse dinheiro vai ser distribuído em vários setores. Primeiro, a área da saúde, Casa Grande, vai ser aí a com maior repasse, cerca de 78 milhões de reais. Em seguida, vem a educação com 72 milhões, a área de obras com 23 milhões e, por fim, aí a segurança pública com 10 milhões de reais. Lembrando que, além dessas áreas, existem outras também que o dinheiro também vai ser aí distribuído. Então, acho que ficou mais claro para o pessoal de casa entender, né, todos os anos existe esse orçamento. Obviamente, vai começar a valer a partir de janeiro. A prefeitura, então, projeta ter esse dinheiro para poder trabalhar aqui no município nessas várias frentes. E é importante a gente lembrar que o cidadão pode e deve, né, Casa Grande, fiscalizar, ver como esse dinheiro vai estar sendo usado, se de fato vai estar sendo usado nessas áreas que a prefeitura estipula no projeto de lei. Enfim, a gente conseguir fazer esse monitoramento que é o nosso dever. E, para isso, o cidadão consegue fazer isso simplesmente no portal da transparência que fica no site da prefeitura. Ficou mais claro, Casa Grande? Com certeza. É um assunto mais técnico, né, um assunto que muitas vezes as pessoas ficam ali distantes porque não entendem como funciona. Então, a gente explicou de uma maneira mais simples. Claro que tem outros pormenores por trás, mas, de maneira geral, é assim que vai impactar o futuro da sua cidade. Por exemplo, cidades que tiveram prefeitos reeleitos, ele já sabe mais ou menos como está funcionando, não vai ter nenhuma surpresa. Mas, em cidades que terão essa mudança, quer dizer, o que foi aprovado agora vai ser utilizado pelo primeiro ano da próxima legislatura. Então, pode ser que tenha aí um impacto maior. A gente usou o exemplo de Arasatuba porque foi a quem aprovou ontem, mas isso é feito em todas as cidades aqui do nosso estado, da nossa região, inclusive. Então, você pode procurar o portal da transparência da sua cidade e fazer o papel de fiscalização. Por que, Tabas? Tem muita gente que vota para prefeito, vota para vereador, dá uma semana e já esqueceu quem foi, vai cobrar de quem lá na frente. Aí não adianta reclamar. Nosso papel não é só votar, é também a gente estar participando ali da política da nossa cidade no dia a dia para que a gente consiga realmente buscar uma cidade melhor, enfim, uma cidade mais igualitária. É o que todo mundo quer. Obrigado, Tabas, pelas informações aqui no nosso SBT Interior.